Pelo amor de Deus Tem outra aqui? Essa é do Edu Lobo e Capinã Essa música foi a vencedora do festival de 1967 Chama-se Ponteio Música Era um, era dois, era cem Era um mundo chegando e ninguém Que soubesse que sou um violeiro Que me desse um amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar E você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu te peço a viola pra cantar Quem me der agora eu te peço a viola pra cantar Quem me der agora eu te peço a viola pra cantar Quem me der agora eu te peço a viola pra cantar Pra cantar Era um dia, era claro, quase meio E um canto calado, sem ponteiro Violência, viola, violeiro Era morte em redor, mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar Jogaram a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Se eu tomar viola, ponteiro Meu canto não posso parar, não Quem me der agora Eu tiver essa viola pra cantar Ponteiro, agora, eu tiver essa viola pra cantar Ponteiro, agora, eu tiver essa viola pra cantar Ponteiro, agora, eu tiver essa viola pra cantar Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase meio Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteiro Certo dia que sei por inteiro Eu espero, não vá demorar Nesse dia estou certo que vem Digo logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixe a viola de lado Vou ver o tempo mudado E um novo lugar pra cantar Quem me dá agora Eu tive essa viola pra cantar Quanto é quem me dá agora Eu tive essa viola pra cantar Quem me dá agora Eu tive essa viola pra cantar